e aí galera eu vou mostrar aqui um bichinho pequeno mas um bichinho para vocês verem que um bichinho desse tamanho aqui ele tem condições de fazer um acidente em alguém se alguém pegar mal pego ou então pegar ele chegar a pegar alguém é um bichinho que é perigoso esse famoso jararaca butox que vou mostrar para vocês aqui ó como ele tá agressivo ele tá aqui dentro de repente eu capturei ele na roça que tá junto com os outros animais a gente não pode deixar aí portanto eu vou mostrar como ele acaba cidade dele ele atacar alguém você tá ali é só que você vê ó só para você ver que olha a posição dele aqui ó ele tá tá lá ele tá balançando a cauda com quem diz assim ele vem ó na cauda para cá que tá falando não vem não vem porque ele tem posição de ataca e outra porque porque eu coloquei aqui dentro ele tá e tá em posição de defesa então eu vou pegar ele capturar com a luva posso poder ver o bote que ele tá dando olha só ó ó tá vendo ó na luva eu vou pegar ele com mão limpa também que eu não vou pegar mesmo que eu tenho conhecimento eu não vou pegar onde aqui eu celestial mais eu não vou pegar mais de mim mas animalzinho desse mais só que ele tá ele lá tá tá vendo o bote que ele vai dar minha morro ela tá vendo até só eu capturo ele na mão ó ó ó济ato você é que e olha que animal fantástico esse é o toque gararaco tá vendo olha só ele tá aqui na minha mão só que ele eu não vou pegar um bicho desse com a mão limpa entendeu ele tá sendo capturado com a luva proteção e esse aqui é o botox gararaca esse aqui ó acho que é o maia diz é o mais de sap se eu não engano ele mas desse tamanho aqui ele já faz um grande acidente e alguém se pega mal perto por tanto eu pegar para mostrar para vocês e o soltar da natureza de novo que aqui na gente não mata a gente só para proteger soltar ele que isso aqui é um filhotinho assinadamente um mês mês e meio nascido esse que tem mais isso aqui agora ele contém uma toxina de veneno muito grande aqui ó o tempo do chão tem uma ideia que ele é um bicho muito fácil olha só olha ele tá avisando que não venha olha o tanto ó ele pode atacar ó olha só é isso aí olha só vou mostrar por tanto eu vou pegar ele vou colocar ele aqui para mim levar para a natureza de fogo olha só tá vendo o vestido aqui tá dando aqui no meu dedo vai tá aí a vestida que tá dando aqui na luva ó ó ó ó ó tá vendo colocar a presa segurada na luva aqui eu não tô correndo perigo nenhum aqui o perigo aqui é só se você colocar a álbum você também não é de eu não quer que faça isso não passa isso mesmo não chego nem e perto para fazer isso eu faço porque tem um pouco de conhecimento então protegido aqui calura eu vou pegar isso aqui filha da puta tá bom E aí